Uma mulher teve o fígado perfurado após levar um golpe terrível de facão do ex-marido lá em Vargem Grande. A vítima precisou ser transferida para o Hospital de São Luís devido à gravidade da lesão. Uma mulher identificada como Maelle de Castro Vieira, 26 anos, foi alvo de uma tentativa de feminicídio praticada pelo ex-marido. O caso ocorreu no último sábado, dia 6 do mês de maio de 2023, lá no povoado Barracão, na zona rural do município de Vargem Grande. Vargem Grande fica a 179 quilômetros da capital. Segundo a polícia, o autor do crime identificado como Antônio José Oliveira da Silva, conhecido como Toninho, desferiu um golpe de facão na região do estômago. Desferiu um golpe de facão na região do abdômen da ex-companheira. Ela teve o fígado perfurado e ficou agonizando até a chegada do socorro aos policiais. A vítima relatou que os dois não tiveram nenhuma briga ou discussão antes do ataque terrível. Devido à gravidade, a mulher se encontra internada, mas não corre risco de morte. Mais uma tentativa de feminicídio. Mais uma mulher que é vítima da violência desenfreada, da criminalidade que aumenta de uma forma assustadora. O Antônio até agora está sendo procurado, caçado pela polícia. Eu sou William Vieira e este é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e participe com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho